Jorge Mariotto, de 46 anos, morador do Jardim do Bosque, foi detido na noite dessa terça-feira. Antes de ser abordado pela Polícia Militar, ele havia derrubado uma placa de sinalização de trânsito em frente à sua residência. Na delegacia, ele fez o teste de bafômetro, que acusou a ingestão de álcool muito acima do permitido por lei. A delegada de plantão arbitrou uma fiança de R$ 1.200. Em relação a essa embriaguez ao volante, vamos agora conversar com o soldado Godoy, da Polícia Militar, que trabalhou nessa ocorrência. Soldado, qual foi a situação em que vocês encontraram esse motorista lá no Jardim do Bosque? Fomos acionados o 9-0, porque o condutor do veículo havia colidido com uma placa de trânsito. E chegando no local, os familiares já haviam guardado o veículo dele na garagem. Só que o condutor ainda estava na rua com sinais notórios de embriaguez. Nesses casos, o procedimento normal é deter a pessoa e levar até o hospital para constatar. o estado de embriaguez, né? Positivo. Para fazer o exame de corpo de delito também, né? Sim, passou pelo médico de plantão e constatou a embriaguez. E chegando aqui no plantão policial, o mesmo também assoprou o etilômetro. Agora, um nível de embriaguez bem acima do tolerado. Ou seja, o tolerado é zero, mas nesse caso aí, bem acima. Um motorista como esse, ele pode provocar acidente, né? Ou até um acidente mais grave, né, soldado? Positivo. Deu sorte aí de não atropelar nenhum pedestre pela rua aí. Só que minutos antes do acidente, já vinha informações que ele vinha dando, conduzindo o veículo perigosamente pelo bairro Bom Jesus. E também quase colidiu na São Lourenço, na esquina do posto Cometa. Chegou a derrubar uma placa de sinalização de trânsito também. Sim, sim, danificou a placa. E o que ele disse para vocês? Ele ofereceu alguma resistência? Não, não fala nada com nada. Falou que ingeriu bebida alcoólica. Ele assume, né? Assumiu.